bora galera por aqui o alessandro inventou mais uma vez galera aí ó carradinha de lenha aí ó o reboquezinho chega tá baixo e encharcada a gente vem lá daquele alto agora galera e a gente mora pra cá que eu e meu irmão aqui nós vêm buscar essa lenha para queimar no fogão agora bora lá galera ó rar 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.